Será que foi esse o mundo criado por Deus? O homem não aceitou sua condição de criatura e quis tomar o lugar de Deus. E essa autossuficiência é comparada a uma serpente que nos dá uma ideia falsa de Deus e nos leva a escolher o mal. É isso que a leitura está nos ensinando. E também a leitura fala da nudez, que é a condição de criatura. Essa criatura maravilhosa do corpo e da mente, depois do pecado, começa a causar vergonha. Observa quando os dois estavam no jardim do Éder, os dois estavam felizes ali. E quando veio o pecado, aí tudo desmorona. O homem não está no seu lugar. Não considera mais Deus como amigo, como o qual passeia no jardim e chama pelo nome. E passa a ver como um adversário e evita. Por isso que a gente vê que o Senhor chama Adão e ele se esconde. E o pecado sempre roube a confiança entre as pessoas. Adão acusa Eva. Eva acusa a serpente. E aqui começou esse jogo de acusação entre ambos, entre todos. A luta entre a serpente e o homem continuará até o fim do mundo. Mas a descendência da mulher prevalecerá e esmagará a cabeça da serpente. E a experiência da história humana deixa claro que a pessoa humana não se pode satisfazer a si mesmo. Deus é quem preenche nosso anseio de felicidade. É em Deus que está o nosso refúgio. É em Deus que está o nosso refúgio.